Diretamente do berço do saco 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 Diretamente do saco Diretamente do saco E a vida em construção, para a vida, cada um já continuou Alvadeira tem, e forneceu a gente em greveiro Perfeita, perfeita, perfeita aquarela, cheiro de frio Meu lança, porque tá soltado em mim O choro, anuncia que a jornada, será uma guerra do início ao fim O que tu imedié, tem doce, calê, calê, manhã, o chute, a beço, lá O eêê, o salão pode caminhar, alegre meu ful, alegre meu ful Perfeita, 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 perfeita Eu te chamo pra ligar, quero ver ele pegar, sermelhas em minha fantasia Vou ter mudagem, só lutar de vencer, liberte os superiores exigem você Eu te chamo pra ligar, quero ver ele pegar, sermelhas em minha fantasia Poder mudar as histórias do lugar de vencer Liberta o supera e desiste a sua história Mas ela associa jamais criança a criança Se não fechado pra dor Dome somente de vitórias Preserve a infância, sagrado valor Vidas se perderam no caminho Enfocar os sonhos de dignidade Nas asas do cidre, respeito é direito Ó Nossa Senhora, vamos ter promoção No peço do samba, a criança que é mais feliz Destina a nossa raiz Sem mentira, vou te dar esse mundo inteiro E a vida em construção Para rapidar a terra e a futebol Poder mudar o dinheiro E por esse mais um tigreiro Sem mentira, vou te dar esse mundo inteiro E a vida em construção Para rapidar a terra e a futebol Poder mudar o dinheiro E por esse mais um tigreiro É assim que a fala ULALÁ ULALÁ